Começa agora a Hora Mundial, e o tema é delicado, é o tráfico internacional de mulheres para a Europa. Portugal é o foco, também tem a Espanha, enfim. E há uma quadrilha aqui no Brasil, nos aeroportos, que conduzem essas mulheres que vão na ilusão de ganhar dinheiro fácil, de ter uma melhora de vida, claro, pode até ter, mas as consequências são muito drásticas e o preço é alto demais. E em Portugal, por exemplo, hoje a mulher que chega em Portugal, ela está sozinha, porque as autoridades de migração estão tão atentas a isso, que querem saber se elas, por que estão desacompanhadas, se não têm maridos, o que está acontecendo. Então a mulher quando chega sozinha lá na Europa, ela entra, passa por uma sabatina. Agora tem um outro detalhe, não só o tráfico internacional de mulheres, como também o tráfico internacional de crianças está inserido nesse contexto. Vamos falar da primeira parte das mulheres. O que acontece? No Brasil elas são aliciadas, essas pessoas preparadas são homens, mulheres que enquadram essa quadrilha, que chegam e fazem a promessa. Você vai para Portugal, você pode para a Espanha, enfim, você pode para a Suíça, onde também tem um índice de prostituição muito grande de mulheres brasileiras. Então você vai ganhar dinheiro, você vai ter uma comodidade. São promessas infundadas, que quando a vítima chega num país de origem, ela vê que caiu numa tremenda cidade. E esse fato continua acontecendo. Por mais que esclareça, por mais que existe um vídeo alertando, está continuando. Está continuando porque eles vão em locais, cidades pequenas, onde as pessoas não têm muito acesso de mídia. Você vê ali, tem aquelas meninas bonitas de 13, 14, 15 anos, conseguem falsificar documentos, dizendo que elas têm 18 anos. Ou seja, é uma quadrilha tão organizada, que realmente é preciso dos oficiais de imigração, ou seja, das seguranças de aeroportos, terem um cuidado redobrado contra o tráfico humano, contra o tráfico de mulheres. Então muitas garotas, muitas jovens, são aliciadas e levadas por essa situação que realmente não tem volta. E quando elas chegam no país, eles tomam um passaporte, fazem ameaças e a situação continua. Você que está assistindo, ah, mas eu já ouvi falar disso. Sim, você já ouviu, mas tem pessoas que são totalmente desinformadas sobre o assunto. Tem gente assim? Tem. Tem muitas pessoas que não têm acesso a essa informação, estão totalmente alienadas a uma situação que você conhece, mas que ela não tem nenhum conhecimento sobre. E lembrando que, recentemente, a polícia prendeu uma quadrilha de traficantes, ou seja, que traficam mulheres para a Europa, tem brasileiros, vários brasileiros envolvidos nessa quadrilha, ou seja, muita gente ganhando dinheiro, se aproveitando dessas mulheres que não têm informação, exatamente para fazer esse tráfico humano. Voltando no ponto das crianças, outro ponto, que é outra questão, que as autoridades nos aeroportos estão atentas, é mães que chegam com filhos, e que, na verdade, essas crianças estão com documentos falsos, e elas são levadas para fora do país, vendidas para famílias de outros países. Olha, você que acompanha a Aero Mundial, é tanta coisa inserida nesse contexto de tráfico internacional de mulheres, tráfico internacional de crianças, você que tem seu filho, cuidado, que as crianças desaparecem do nada. Você está caminhando, de repente as crianças somem, muitas informações, às vezes não chegam na mídia, e você desconhece. Então, é importante que as pessoas sejam atentas, é importante as famílias que cuidem das suas adolescentes, porque esse tráfico, essas pessoas, eles aliciam nas escolas, eles estão infiltrados em vários locais, e muitos brasileiros fazem parte dessa quadrilha que trafica, leva mulheres para o exterior, muitas mulheres que são traficadas é muito grande. Tem até em Orlando, na Flórida, uma organização, uma fundação, comandada pela doutora Ana Lázaro, que realmente é sobre mulheres e crianças que são traficadas no mundo. É a Hope Foundation, que faz um trabalho muito importante lá em Orlando. A doutora Ana Lázaro é uma advogada que dá palestra nas universidades, avisando em vários locais, alertando os pais contra o tráfico humano. Então, é uma situação muito delicada, muito perigosa, continua acontecendo, e o Brasil é grande alvo dessa quadrilha, como foi falado, admitindo que tem brasileiros ajudando a levar essas pessoas para fora do país. Gostou do vídeo? Dê o seu like, acompanhe a Ana Mundial, se inscreva no canal, é muito importante a sua participação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho